Fala aí galera, beleza? Jopo Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje trazendo aqui mais um vídeo de dicas de classe Dessa vez galera escolhi aqui a Orso, a nova Sub-Machine Gun Uma galera aí pediu pra mim trazer, então estou aqui pra ajudar vocês A classe que eu vou usar é Carregador Estendido, Alta Cadência e Cano Estreado Essa classe eu já falei pra vocês que é uma classe sensacional pra usar em Sub-Machine Gun Porque você consegue ganhar divididas as Gunfight na real, mais fácil Então por esse motivo que eu acabo indicando esses acessórios pra vocês, tá? Alta Cadência porque ele vai disparar mais bala Cano Estreado que vai te dar mais alcance E Carregador Estendido pra você ter mais munição Então eu acho que fica bem da hora esses acessórios Esse combo aqui na Orso e você vai se dar muito bem, beleza? Treinamento básico é o pronto, é claro né, pra te dar mais um acessório extra E eu vou estar com uma secundária que é P08 e Fragmento MK2 que é o letal né, que é a granadinha Então é isso galera, vamos caçar a partida aqui e quando eu achar eu volto Bom galera, vamos que vamos, pegamos aqui o mapa Gibraltar E cara, só vai, já começamos aqui, como? Lançando uma granada né Vou usar Supressor tá, vamos usar Supressor Porque daí ninguém vai ficar vendendo o mapa não, não gosto Nossa cara, é absurdo Absurdo esta arma Muito OP Ó, vamos tentar ir lá pro spawn inimigo Aí a gente rapa tudo aqui pra virar o spawn Ó, 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 ó Ó como é que vai moleque Pegando todo mundo pelas costas Véi, ih, roubou Quase que eu matei o cara ali ainda Só que o cara acabou roubando minha kill Mas faz parte, faz parte, vamos lá, 5-0, 5-0, vamos lá Beleza, eita, 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 vamos cá ali fora Eita, 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 eita Calma, calma, tá brabo, tá brabo, calma Vamos, vamos ficar na paz aí irmão Ó, 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 ó Vamos fazer o RTG aqui né Fazendo o RTG Opa, 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 valeu, 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 valeu Tchau, 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 deixa o abençoe, muito obrigado Ixi, mano, acho que não vou usar ainda não Não vou usar ainda não Tô com medo de alguém aparecer aqui de repente Aí, saca-me, né Aí caga tudo Vamos pegar isso aqui Eita, 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 eita Eita Imagina nós pegar aqui um V2, véi Nossa Insano, véi Beleza Vamos lá, vamos com calma Eita, véi Nossa, jurava, eu achei que ia morrer pra essa granada aí Boa Boa Moleque do céu Ixi, Maria, tem alguém aqui perto Ixi, Maria Ixi, Maria Não, cara, não, cara Não, 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 não Dá um help, guys Dá um help, um help, um help Um help, não custa nada Beleza Calmou tudo aqui A gente parte pra cima Olha só, véi Olha só, véi 17 bala zero, moleque doido Oh Oh my god Oh my god Oh my god God God, 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 God Come on, come on, come on, come on Come on, come on Let's go Caraca, galera Eu tô muito, eu tô muito Ai Eu tô muito com medo de perder esse V2 A gente tá muito próximo, cara Meu Deus, véi Não sei o que eu faço Só deixa eu dar uma visualizada aqui Pra ver onde tá o spawn inimigo Acho que dá de boa a gente pegar Mesmo usando streak Olha, tá tudo separado Tá explicado, né Tá explicado Porque tá todo mundo sumido aqui do mapa, né Acho que agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Beleza Tamo com 18 kills aí Só com arma Só com arma Tamo com 18 Então tá suave, véi Acho que eu não vou Mano Mano, morri 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 nada, véi Morri nada, véi Ixi, Maria, cara Ixi, Maria, véi Pega aqui esse STG aqui, ó Descontrolado Moleque doido Pena que acabou a bala da minha arma, véi Se tivesse mais bala ia ser da hora Caraca, vagabundo Não, 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 não Oh my God Oh my God Ai Fuck Os caras dão me caçando Filha da mãe, véi Nossa Dei 25 barra 1 Oh my God Foi muito quase, galera Você tá maluco Nossa Faltou duas killzinhas ali Eu pegar o V2, mano Pela madrugada Os moleques estavam me caçando já Não tinha o que fazer, não Ih, cara Cagou tudo Cagou tudo Olha o que caiu lá em cima, véi Ixi, Maria Ixi, Maria Oh, 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 oh Ah, ô, galera Vocês tão boiando a maionese aí, véi Que isso Ah, não Não acredito nisso Olha a galera ali Tentando pegar o paraquedas, véi Haha, brincadeira Aí eu fiz um spawn trap bonito A gente perdeu a caixa Mas a gente conseguiu pegar um monte de kill ali Nossa, a gente quase conseguiu pegar Eu quase consegui pegar um V2 aí Com a nova submachine gun Só que, né Tinha acabado a bala E acabei pegando os do chão ali Mas é isso, véi Jogamos bem demais Bora lá, bora lá, bora lá Vamos por aqui Boa, boa Caralho, viado É que tá tentado Deixa que acer Caralho, viado Caralho, viado Caralho, véi Caiu tudo aqui, maluco Mano, deixa Nossa, tá vindo temporal aqui, véi Nossa, fiquei assustado agora Bagulho até caiu o luminário ali atrás Em cima do Play 4 ainda Nossa senhora Vou postar isso aqui no canal mesmo, véi Nossa senhora Quanta coisa engraçada tá acontecendo aqui Nossa, galera Peço desculpa aí Por causa desse erro aqui De gravação Mas não era pra acontecer isso não, véi É que tá vindo um vent Tá Um ventão aqui Tá vindo um furacão aqui Tá maluco Meu Deus do céu Meu amigo do pai aqui Tá louco Fala essas coisas não já Nossa senhora Quase consegui matar o cara ainda Mas é basicamente isso, gente Quase consegui me pegar um V2 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falta 5 kills Vamos finalizar logo Vamos finalizar a Rapidex aqui Porque foi fera demais essa gameplay, mano Foi muito tenso, saca? Meu Deus do céu Fiquei mal na pressão Não dá nada Ó, vou matar aqui na granada Matar na granada ali, ó Uou My God Meu Deus, cara 40 barra 4 Que gameplay foi essa, véi? Que gameplay foi essa? Então é isso Deixa o like Se inscreve no meu canal Não se esquece de ativar o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau